Além de ser o maior produtor de café do mundo, o Brasil está entre os maiores consumidores. Tem muita gente que ama café, prova disso que você tem inclusive uma cafeteria, né Cíntia? Isso mesmo. Como é que é a demanda? O povo gosta de café mesmo ou não? Não, o pessoal gosta de café e o café serve tanto frio quanto quente. Não importa a forma, todo mundo quer café. E a gente percebe que nessa evolução dos cafés, ele ficou mais gourmetizado, né? Mais gourmet. Sim, o pessoal começou a entender e encontrar sabores no café que antes a gente não procurava. A gente gostava muito do cafezinho de casa, né? E aí com a propagação do café, com a divulgação, hoje a gente consegue encontrar as notas e toda a qualidade que o café tem. Hoje a gente vai utilizar o café como um ressaltador da base do bolo, porque quando a gente faz o bolo de café simplesmente sem uma base, ele some, por mais forte que ele seja. Mas quando a gente utiliza ele com a outra base, a gente tem uma explosão de sabor, né? Então hoje a gente vai fazer a explosão do sabor do café com a base do cacau e a gente ainda vai fazer a cobertura do brigadeiro de cacau. Eu sou doido, apaixonado por café e estou doidinho para experimentar essa receita. E para isso, vamos então para os ingredientes. Os ingredientes são 4 ovos, meia xícara de açúcar, uma xícara de óleo, uma xícara grande de café, duas colheres de cacau em pó, duas xícaras de farinha de trigo, uma colher de sopa de fermento químico. Para a cauda, você vai precisar de um leite condensado, um creme de leite, 200 gramas de leite em pó e uma dose de café expresso. A gente vai bater primeiro os ovos de forma ligeira, para a gente tirar o cheirinho do ovo, né? E também para a gente emulsificar o ovo. O ovo, quanto mais a gente bate, melhor para a nossa receita, porque o ovo é um emulsificante natural, tá? Então aqui a gente vai bater com o fuê. Vocês têm a opção de bater em casa todos os itens que eu vou colocar aqui nessa tigela no liquidificador, tá? A única coisa que a gente não bate no liquidificador é a farinha. E eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês. Então aqui eu coloquei, bati ligeiramente os ovos. Vou colocar uma xícara de óleo. Vou dar uma misturadinha também. Vou colocar uma xícara e meia de açúcar. Não é muito. E vamos colocar também aqui uma xícara de café. Esse daqui nós estamos utilizando café expresso. Três, foram três expressos de 50 ml, 150 ml, uma xícara. Se eu não tiver o café expresso, eu posso usar o café que eu faço em casa? Pode utilizar, só que você vai fazer ele bem forte, que é para ele ressaltar. Ou se não, a gente tem aqui o café instantâneo. A gente chama café instantâneo ou café solúvel? Café solúvel, isso. Aí eu coloco o pozinho ou eu coloco o café mesmo? Já coloco o pozinho. Aí vai diluir o pozinho na xícara de... Antes de colocar na receita. Antes de colocar na receita. Por quê? A gente precisa desse líquido aqui para fazer a nossa mistura. Dá volume, né? Isso, senão o bolo vai ficar duro e embatumado. Então a gente vai misturar bem, vai bater bem. Até que a gente percebe... A cor é diferente já, né? Já fica bem diferente. E aqui a gente vai colocar o cacau. Aqui a gente colocou duas colheres de sopa de cacau em pó. Cacau 100%. Cíntia, quero usar o cacau 50%. Posso? Pode. Sua receita vai ficar um pouquinho mais doce. Mistura de novo. Mistura de novo. Vai mudar a cor de novo, vai parecer bolo de chocolate. Agora vai. E o pózinho do cacau gruda, né? Gruda, é uma benção. Então aí a gente vai com toda a paciência, com cuidado. Faz o nosso misturinho. O cheirinho já lembra chocolate, né? Já lembra chocolate. O cacau ele lembra, fica cheiroso. E aí a gente vai ter um bolo de café com nota de chocolate. Aqui a gente já está colocando a nota nele, né? Estou sentindo o aroma. Aqui agora a gente vai inserir a farinha e o fermento. O que que acontece? O fermento é o fermento biológico, tá? É aquele que a gente compra no mercado mesmo. Ele só entra em ação depois que a gente coloca ele no forno. Então não tem problema se a gente fizer a mistura aqui e demorar um pouquinho pra colocar. E a farinha, eu sempre peço que façam ela peneirada. Aqui eu já peneirei ela. Peneirar a farinha, ela tem o objetivo tanto de evitar que qualquer outra coisa, além de farinha, entre, né? A gente vai aerar a farinha e a gente vai permitir que o nosso bolo fique mais fofinho. Isso faz toda a diferença. O pessoal às vezes fala bem assim, ai meu bolo não ficou fofinho. Por que que meu bolo não ficou fofinho? Porque às vezes você não peneirou a farinha. E o outro item é bater a farinha no liquidificador. Isso daí ativa o glúten. E o glúten deixa o nosso bolo embatumado. Ele é bom pra gente ativar quando a gente vai fazer pão. Quando a gente vai fazer bolo, a gente sempre coloca a farinha por último, pra não ativar o glúten. E também a gente mistura ela o mínimo possível. Tem ponto ideal até chegar aí a mistura? Não, até que a farinha esteja... Ele fica mais cremoso, menos cremoso? Não, ele vai ficar... Ó, esse é o ponto. Até que a farinha esteja totalmente diluída. Não consegue ver mais o branquinho dela, é isso? Não consegue mais ver, ó. Dá essa misturadinha, não viu farinha, tá pronto. A gente sempre tem que untar a nossa forma. Como eu posso untar ele? Com manteiga, margarina, óleo. E eu tenho aqui o desmoldante. Gosto muito do desmoldante. Então isso aí não precisa de manteiga, de nada? De nada. Isso aqui então é muito mais fácil pra desenformar? Maravilhosamente, assim. Isso é perfeito. Então eu sempre gosto de ter o desmoldante, que ele me facilita a vida. E não suja a mão também, né? Não suja a mão, justamente. A gente só aplica o spray. Ô gente, enquanto o bolo tá lá no forno, a gente vai adiantar aqui, ó, pra fazer aquilo que é a parte mais gostosa do bolo, né não? É a parte mais gostosa. O que é que nós vamos fazer aqui, Cíntia? Aqui, a gente vai fazer um brigadeiro de café, tá? E aí você pode utilizar tanto pra cobrir o seu bolo, se você quiser deixar ele cozinhando um pouquinho mais, pode enrolar ele. E também você pode servir ele como brigadeiro de colher. Então uma caixinha de creme de leite. Vamos utilizar metade de uma caixinha de leite condensado. Esse é o normal mesmo, né? O leite condensado é o tradicional. O tradicional, integral. Duas colheres de leite em pó. E aqui a gente colocou 30 ml, porque ele é o café que ele tem menos quantidade de água, então ele tá mais forte, mais concentrado. Muito bem, o bolo já está desenformado, lindo. Ninguém sofreu pra desenformar aqui por causa do... Do desmoldante, isso mesmo. E aí, gente, depois você já desenforma ele morno, tá? Não precisa de ser quente, espera sair do forno, deixa esfriar um pouquinho, desenforma, tem certeza que seu bolo vai ficar lindo e maravilhoso. E o recheio agora? Cobertura, né? É, agora a gente vai ter cobertura, ó. Nosso brigadeiro ficou bem firminho. Pra um brigadeiro de colher. A gente vai colocar ele agora. Agora o charme da decoração, né? É pra gente fazer aquele charme. Tá pronto? Tá pronto. E agora, vamos pra tortura? Vamos pra tortura. Vamos lá, gente, ó. E é massinho, né? Massinho. Não tem dificuldade nenhuma pra cortar, gente, ó. Oh, oh, oh. Olha, gente. Fecha o close, moço. Muito bem, a gente tem bolo de café, cobertura com café e vamos comer o bolo tomando café, entendeu? Isso aí. É que você que gosta de café, né? É. Então vou comer o bolo primeiro. Então vamos. Gente, se ficou ruim, eu vou falar pra vocês. Você fala, hein? Vamos ver se ficou gostoso. Eu acho que ficou, porque o cheiro aqui, quando eu tava fazendo, tá maravilhoso. Não tem jeito de ficar ruim, não. Não tem, não. Gente, juro pra vocês que é um gosto de infância isso aqui. Você viu? Não é um gostinho que lembra alguma coisa de infância. Gente, fica muito gostoso. Isso aqui, ó, serve pra se agradar, nas visitas, fazer algo diferente. Principalmente a gente tem costume em Goiás de, fulano, vem cá, vamos oferecer um cafezinho? Isso. Ou faça o bolo de café, não é? Não oferece o café de todo jeito. Receita sua? Receita nossa. Parabéns. Tá uma delícia. Tchau, 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 tchau